Quero ver a lua nova Toma passe, minha amada, como o Babalorixá Ele vai se incorporar no Orixá-Ogunagô Toma passe, camarada, toma passe, minha amada Que o Mocó fica desfeito, salve o Babalorixá-Ogunagô Quero ver a lua nova E no céu caiu ao mar Toma passe, camarada, como o Babalorixá-Ogunagô Toma passe, camarada, como o Babalorixá-Ogunagô Ele vai se incorporar no Orixá-Ogunagô Quero ver a lua nova O céu caiu ao mar Quero ver a lua nova O céu caiu ao mar 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 Obrigado.